Diz pra ficar muda Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada É cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Amém